Olá, família! Hora de ficar bem informado de tudo o que acontece na nossa casa. Está começando o nosso País News. Vamos mergulhar juntos na visão, missão e valores da País Church. Nosso segundo encontro da Estação Dynhaja é nesta terça-feira, paralelo ao Tadel. Te encontramos aqui e iniciaremos às 19h30. Ao comermos e bebermos dos elementos da ceia, celebramos que, através da nossa união com Cristo, não mais viveremos como escravos. Somos livres em toda a dimensão humana. Por isso, queremos te convidar para celebrar junto conosco, no próximo domingo, a Santa Ceia do Senhor. Dia 8 de junho, a nossa Escola Ministerial País vai disponibilizar o curso Nova Criatura. Será um intensivo aqui na igreja. Lembrando que esse curso é um pré-requisito indispensável para você que quer viver o batismo nas águas. Faça sua inscrição pelo nosso aplicativo e garanta o seu livro na nossa Lightbox. O batismo é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que nele crê. Mateus 28, 19 diz O nosso batismo nas águas será dia 6 de julho. Fique atento a todos os requisitos necessários para você participar. Fale com o seu líder de célula ou de circulador. Dia 6 de julho, batismo nas águas. E pra gente foi uma experiência muito reveladora. A gente vinha há 15 dias sem se falar. Antes de sair de casa, eu tive um episódio com meu filho de brigar com ele por uma besteira. E aí foi um momento também que apesar de já estar sem se falar, né? A gente teve uma discussão muito grande e falou assim palavras bem grosseiras um com o outro. Quando a gente estava saindo para vir aqui para a igreja. Nesse momento que a gente teve essa discussão, eu subi lá no quarto. E me deu uma vontade de não ir mais. Eu falei, como é que eu vou para um encontro com Deus com uma briga desse também aqui dentro de casa? Com um clima desse dentro de casa? Vê aquele na cabeça. Não, eu vou para ver o que Deus tem para falar comigo. E aí quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei para três pessoas. Que quando terminasse o encontro, eu ia desistir do meu casamento. Eu não ia querer mais. Também cheguei para o meu discipulador e falei, cara, eu vim para o tudo ou nada. Vim ver o que Deus vai dizer para mim. O que eu tenho que fazer para ou continuar ou abandonar de vez. O encontro foi uma experiência única para mim. Lá eu consegui me avaliar e avaliar também o que era que eu estava permitindo acontecer com a minha família e com o meu relacionamento. É uma experiência muito forte. Porque você consegue voltar lá no seu profundo, no seu interior ali e conseguir resgatar lembranças, memórias de coisas assim que te atormentavam e você não conseguia se libertar. E ali vai tudo embora. E assim, o que mais me marcou quando a gente saiu do encontro, foi o Renan gritando por mim. Parecia que a gente tinha saído mais apaixonado. E também a gente, logo depois a gente combinou de passar no aniversário do meu irmão, que ele estava comemorando. Mas aí ele disse para mim que antes de ir para esse aniversário, ele queria passar em casa para pedir perdão ao Rian. Que foi com quem ele tinha brigado, o nosso filho que ele tinha brigado antes de sair de casa. Foi uma experiência bem incrível, sabe? E Deus lá me mostrou a riqueza que eu tinha dentro de casa e não dava valor. Esteja preparado para viver o fim de semana incrível e intenso na presença de Deus. O nosso encontro com Deus já será no dia 14 e 15 de junho. Será inesquecível e tremendo. Já garanta sua vaga no Balcão de Informações no final deste culto. Você sabia que pode assistir as nossas ministrações de Domingo e do Tadeu pelo Youtube? É só procurar por Pais Church e Tapipoca, ativar o sininho e se inscrever. Lá você vai encontrar as nossas ministrações e poderá ser edificado pela palavra de Deus. E siga e compartilhe com toda a sua família. Olá família, hoje eu vim aqui te dar dicas de leitura para aprofundar o seu conhecimento em nossa visão. O livro Purê de Batatas, ensinando sobre unidade e comunhão na célula e na igreja. O livro Fator Barnabé, que irá auxiliar no cuidado um a um. E o livro Geração U, falando sobre a importância dos heróis no anonimato. Todas essas leituras do nosso querido pastorei Biúber, que traz ensinamentos reveladores e importantes. Temos esses e outros exemplares disponíveis em nossa lojinha. Aguardo sua visita. Tchau, tchau! E esse foi o nosso Pais News. Para ficar sempre bem informado, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no nosso site e baixe o nosso aplicativo. Nós somos a Pais Church e Tapipoca, uma família que não para de crescer. Tchau e até o próximo domingo!